O Surrealismo Eu estava falando para eles do surrealismo que tem a ver com a improvisação também, né? A ideia do surrealismo é que existe uma realidade supra-real, né? 5... 1,2... 1,2... Alô, microfone? Esse... Um, dois, três, mãe... Alô, alô, som... Opa! Pois não! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Beleza! Põe o preço aí, Rainer. Põe o preço do nosso balãozinho aí. Preço do telefone e meio. Não são balãozinhos, são lustres feitos pelo nosso amigo Rainer. Eu comecei a tocar, na verdade, meio velho já, com 18 anos. Hoje em dia eu acho que era bastante novo, mas na época não parecia. A pessoa começava a tocar antes, então eu comecei a tocar com 18 anos. Eu estudei com o Paulo Bellinatti, que foi superlegal. Estudei um ano com ele, já ele me deu uma introdução na teoria e tal, toda a técnica de guitarra. Foi um período curto, assim, mas que foi muito concentrado e foi superlegal, assim. Aí já, dali eu já parti por conta própria, já. A gente já foi formando umas bandas e fomos tocando, né? Isso foi em 78. Faz um tempinho já. Então, o dialeto veio bem depois, né? Depois que, quando a gente estava na faculdade, a gente montou uma banda, montamos algumas bandas e que, no final, acabou desembocando numa banda que começou a ter algum destaque na década de 80, que foi o Zero. Acabou se desfazendo, né? E aí o pessoal foi montar o Violeta de Outono, o Fábio Golfetti e o Cláudio Souza. E eu fui montar o dialeto com o Miguel Ângel na bateria e o Andrei no baixo. E o outro pessoal foi montar o Now. Eu estava comprando esses compassos aí. É, na verdade, eu estou seguindo vocês também. Ah, eu estou seguindo vocês. Está dando certo. Está bom, é. Está dando certo. Quer dizer que podemos confiar uns com os outros. Isso é a maior glória do outro. O som do dialeto está mais para o que a gente chama de art rock, ou mais para o rock progressivo. Foi uma influência mesmo do rock progressivo da década de 70, que é quando era adolescente, cresceu ouvindo o rock progressivo. Quais bandas? Então, Pink Floyd, Genesis, Yes, King Crimson, muito King Crimson. E Magma, Mahavishnu, Frank Zappa, muito Frank Zappa também. Nossa, Zappa pra caramba. Nossa, Zappa pra caramba. Ele se mudou para o Rio de Janeiro, então ficou meio inviável de ensaiar e tudo mais. Aí chamamos nosso querido amigo Gabriel, que toca com o Fioreta de Outono também, que é uma banda progressiva brasileira também. Puxa, eu estou há alguns meses no dialeto. Eu toco baixo já faz um bocado de tempo, mas eu recebi esse convite do Nelson há alguns meses, porque havia essa série de shows marcados, essa série marcada, e aí eu aceitei também com muito prazer. Eu conheci o som do dialeto através do Fábio Golfetti, novamente, do Violeta de Outono, com quem eu toco desde 2005. E aí, por meio do Fábio, eu conheci o Nelson e o show do dialeto. Vi alguns shows do dialeto. Não tinha tirado as músicas, como o Rainer, mas pelo menos já tinha visto alguns shows, né? E tinha os discos e tal, então pelo menos conhecia algumas músicas. E aí um dia o Nelson me ligou e falou, Puxa, vamos precisar de um baixista pra fazer uns sons aí, uns shows, né? Eu falei, claro, vamos nessa. Como o disco também tinha muita guitarra, muito overdub de guitarra também, pros shows a gente chamou o Rainer. Ah, o dialeto sempre foi um grande freguês aqui do estúdio. E tá, além disso, eu já escuto os discos desde sempre também, eu tenho todos os discos e a afinidade foi fácil, viu? E aí acabou ficando super legal e acabou assim, não sai mais. Ficando, não sai mais. E o Miguel, o baterista também, recentemente também, ele, por problemas profissionais, não tinha muito tempo disponível, acabou saindo também e o nosso querido amigo Fred Barley assumiu as baquetas aí. Também toquei no Violeta de Outono com o Gabriel, com o Fábio Golfetti. E nos shows, assim, a gente acabou conhecendo o Nelson. Fábio Golfetti. Onde você tem? É, é isso aí meu Deus. Opa! Fábio Golfetti. Opa! Fábio Golfetti. Tudo bem? Fábio Golfetti. Tudo bem? Tudo bom. E aí Aldo, vem, entra aí. Esse aqui é um quadro que eu pintei em 1980, que tem uma inspiração meio surrealista. Então a ideia é você partir mesmo da tela branca e deixar aflorar o que for no momento. É como se fosse uma improvisação também. Eu desenhava, eu fiz escola por Americana de Arte, fiz curso de desenho, curso de pintura, curso de animação, desenho animado. Trabalhei muito com animação, trabalho ainda com animação em 3D. Comecei a tocar guitarra com 18 anos. Então o desenho e pintura vêm antes, na FAO. E lá inclusive começaram as primeiras bandas e tal. A gente lá na faculdade, o Fábio Golfetti, que é do Violeta de Outorno, é da minha turma. E a gente é super amigo. E lá a gente já começou a fazer umas bandas, compor e tudo. Então esse quadro aqui é anterior ainda àquele lá, esse aqui de 79. Também é esse espírito meio surrealista, né? Bate o coração o frio do outono Então esse quadro foi feito a partir de uma foto que eu achei na internet, assim, procurando, navegando à toa, né? Achei super legal porque tinha essa coisa, esse grafismo psicodélico, essa coisa toda colorida. Essas almofadas que eram assim da casa dele mesmo, né? E aí eu falei, ah, vou fazer um quadro com isso, né? Super legal, tem uma tela sobrando lá. Ah, legal, vou fazer. Jimmy Hendrix, pra mim, é o cara que, assim, me deu o choque inicial, né? Eu tinha 13 anos quando eu fui ver o filme O Monte Rei Pop. Então, pra mim, o Jimmy é fundamental, assim, tem por onde. Em todos os níveis, porque ele é um cara também que tinha a mente super aberta, né? Isso é uma coisa que, pra mim, também é fundamental, né? Na música, você tem realmente a mente aberta pra experimentações, pra sons novos. E quanto mais você, pra mim, assim, quanto mais você ouve uma música que você, a princípio, não entende, O mais interessante é, né? Da ideologia toda, a hippie, né? Que ainda é uma coisa super legal, né? Paz e amor, não... Pô, né? Mas atual não existe. Mas atual não existe, né? Enfim, o Jimmy... É fora da curva mesmo. Porque o Dali, ele tinha essa qualidade, que ele tinha uma técnica muito, muito boa, né? Não vi lá ainda, vamos ver, né? Elas são muito boas com essa aula. Eu adorei. Ah, legal. Vamos lá? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara já tinha uma técnica bem legal, né? Tinha um quadrinho pequeno assim, umas ondinhas, bem feitinhas, né? É, essa perspectiva também, daqui na cara maior e o fundo mais na trás. É louco, né? Parece que eles estão sem cabeça, né? Mas na verdade não é. Estão tipo olhando pra cima. Legal. Ah, isso aqui é cubista, total, né? Picasso. Total, né? Cabeça ali, né? Já era. Não coube a cabeça, não coube, na hora de enquadrar a cabeça, faltou espaço. Será que é um peixe ali, ó? Já lembrei do Fish Out of Water, né? Do Chris Fire. Do Chris Fire. Ele que tem essa coisa com os peixes e tal. Engraçado. É bacana, bonito desenho. Ah, esse já... Esse é um clássico já, né? Mas isso aqui de que ano que é? Essa coisa de formas humanas com animais juntos também, tudo meio misturado, né? Você pegar aqui tem umas criaturas. Tem uma coisa de associação também, né? De você ter formas que são de uma coisa, mas que lembram outra. Que ele era mestre em fazer isso, né? Que tem aquele... Uma caveira, mas você vai ver de perto são as pessoas, né? Agora, o clássico mesmo dos... 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 Dos progres é o... É, o Roger Dean, né? Roger Dean, né? É, esse é o... Ele e o Storm Torgersson lá, né? Do estúdio Hipnoses também, né? Do Pink Floyd, é. É, os dois são, né? Mas aí o cara é mais foto, né? É, é verdade. Que é um outro lado interessante. É mais foto, é. É, ó... É, é, é... Eu vou deixar de fora e para fora, né? Eu vou deixar de fora e para fora, né? Eu vou deixar de fora e para fora. E uma inversão de figura e fundo, aqui, né, que é um buraco numa parede, né, mas é um rosto, e tem um cabelo que sai pra fora. Ele inverte o fundo com a figura. Isso é meio legal pra caramba, é um ilusão mesmo, né? E mesmo o avião no rosto aqui, né? É, fazendo aquela coisa que você não entende da primeira vez. Você olha e vai tirando coisas. Isso tem a ver com o Prova. Isso é total progressivo, né? É engraçado que nas críticas no primeiro disco, que tem uma característica das músicas não serem longas, tem muitas músicas curtas. Que é uma coisa que no progressivo também tem essa coisa, ao contrário. Ao mesmo tempo é uma fuga, mas também é uma regra. Tem uma regra ao contrário. Pra ser progressivo tem que ter música longa. Não, não precisa. Claro. Então, a música tem o tempo que ela tem. Opa! 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 O som do dialeto tem uma característica, né? Que é essa coisa do art rock, do prog. Que é um rock progressivo, mas com uma vertente sem teclados. Uma coisa um pouco mais pesada e meio dark, digamos assim. Meio obscuro, às vezes. Conheço bem o Nelson, o Rainer, né? O Miguel também, inicialmente na bateria. E depois o Fred, que é grande comparsa das antigas aqui de som. Então, resumindo, tô em casa, né? Vou dar uma dica. A arte rock, eu gosto desse termo porque ele serve também pra progressivo, né? Porque o rock progressivo, a ideia do rock progressivo é um rock que progride. A ideia é sempre de ter conceitos musicais novos e o músico evoluir dentro dos conceitos musicais que ele vai explorando. Agora, nem sempre isso é uma realidade. Às vezes você trabalha com conceitos musicais que são considerados progr, mas são antigos. As músicas do dialeto têm as partes certas, as escritas e tal, e tem a parte de solo. Na parte do solo de guitarra, geralmente é meio livre. A harmonia tem a sequência harmônica, mas a gente pode dar uma frisada ali, né? O que foi? Será que eu sou um animal tocando? Aqui, ó, o resultado, ó. Então, o termo arte rock, pra mim, ele representa mais, porque é uma música que é feita em função da expressão artística. Então, é uma música, que não é pra entretenimento, né, não é uma questão de atitude, como seria o rock do punk e tal. Não tem nada disso. Música E essa despreocupação da música, do tamanho da música ou do formato, que não precisa ser comercial, e sim ela tem que ser bacana, ela tem que ter um estilo, por isso que é arte rock. Na verdade a banda já vinha de outras combinações, né? E como dialeto mesmo desde 87. Música O rei da pele, né? Música 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 Música